No que haverá mais uma pequena inversão na ordem da pauta, de modo que passo a chamar o item de número 5, processo 485000019342017, dígito 19. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do critério de confiabilidade do artigo 5º, parágrafo 3º, da duração do desligamento programado para aplicação do artigo 8º e do artigo 18º, todos da Resolução Normativa nº 729, de 2016, que regulamenta a qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações de transmissão. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega, informo que há pedido sustentação oral. A Resolução Normativa nº 729, de 2016, estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações, sob responsabilidade de concessionários de transmissão integrantes da rede básica e das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas à interligação internacionais que se conectam à rede básica, conforme a Resolução Normativa 442, de 2011, e da outras providências. Em 17 de novembro de 2016, a pedido da Abrat e da Abdibe, essas associações reuniram-se com esta relatoria e a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão para apresentar simulações do impacto da 729, de 2016. Diante da relevância dos assuntos discutidos nessa reunião, solicitou-se à SRT avaliar os principais pontos apresentados pelas associações. Em 29 de novembro de 2016, foi realizada, então, reunião técnica, da qual participaram as associações, o ONS, a SRT e a assessoria deste relator. A SRT, por meio da nota técnica 51, de 15 de dezembro de 2016, após a consolidação dessa reunião técnica, recomendou reavaliação da duração do desligamento programado para aplicação do artigo 8º e aplicação do critério de confiabilidade do parágrafo 3º do artigo 5º, ambos da 729 de 2016, e a suspensão da aplicação do artigo 8º, dessa resolução, para avaliação do parâmetro regulatório estabelecido no artigo 18º. E correção de erro material no parágrafo 2º do artigo 14º. E na sexta reunião pública ordinária de 2016, que foi realizada em 16 de dezembro, A diretoria, não, que deve ter errado o número da reunião, deve ser extraordinária, deve ser extraordinária para estar no final do ano. Então, em 16 de dezembro de 2016, a diretoria da ANEL decidiu, diante do subsídio encaminhado pela superintendência, a SRT, suspender até 30 de junho de 2017, portanto, estava suspenso até sexta-feira passada a aplicação do artigo 18º da resolução normativa 729, e o intento à época era que, no primeiro semestre de 2017, se apresentasse uma proposta de aprimoramento do artigo 18º da 729, para começar a valer a partir de 1º de julho. Definir que, após a decisão da diretoria da ANEL sobre a conclusão do exame de que trata o item A, a aplicação do artigo 18º ocorrerá de maneira retroativa, a partir da publicação da resolução 729, ou seja, a partir de 1º de julho, e determinar que a ONS continue apurando. Então, como o sinal, conforme demonstrou as associações em reunião técnica, estava aparentemente distorcida e merecia aprofundamento, a diretoria sinalizou que deveria ser apurado os fatos, entretanto, não quantificado, porque iria se a proposta é a adequação desse sinal. E também, aproveitando o ensejo, então, seria reavaliado o artigo 18º e o parágrafo 3º do artigo 5º da 729, única e exclusivamente esses três pontos. E determinou que a SRT submetesse em até 90 dias as conclusões, ou seja, a ideia é que as conclusões fossem apresentadas até março, para que se fizesse audiência pública e, em 1º de julho, a norma já estivesse eficaz. Bom, essa decisão resultou, então, no despacho 3.301, de 16 de dezembro de 2016. Na 14ª sessão de sorteio público ordinário de 2017, realizada em 10 de abril, o processo de revisão da resolução normativa 729, de 2016, contemplando os pontos constantes do despacho 3.301, de 2016, foi distribuído nessa relatoria. Então, assim, a nossa relatoria se exauriu quando encaminhamos ao colegiado, em dezembro de 2016, a proposta de atuação. A área técnica, então, realizou os estudos, encaminhou para novo sorteio de relator, sessão pública e, coincidentemente, caiu de novo sobre a minha relatoria à matéria. Aí, em 21 de junho de 2017, foi, então, realizada a reunião técnica, da qual participaram a diretoria da ANEL, a SRT e a SFE, para apresentar as ações tomadas em razão do despacho 3.301, de 2016. A SRT, mediante a nota técnica 69, de 28 de junho de 2017, encaminhou os aprimoramentos que entendia que deveria ser realizado no regulamento. É o relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Mário Dias Miranda, representante da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, Abrat. Senhores diretores, senhoras e senhores, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Abrat manifesta que reconhece o altruísmo e saúdo o esforço da diretoria da ANEL em promover os ajustes necessários no normativo. Com a finalidade de que a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica se dê com continuidade, segurança e eficiência em prol do atendimento ao consumidor. A Abrat participou ativamente das discussões objeto da audiência pública nº 27, de 2014, que tratou da qualidade da prestação de serviços de transmissão associada à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações. Em todo o processo de instrução, e mesmo após a aprovação da Resolução 729, foi deixada a patente, a preocupação sobre a elevação da penalidade financeira diante do impacto regulatório, o qual criaria ou elevaria sobremaneiro o valor financeiro dos descontos da parcela variável. Ocorre que a Resolução 729 teve eficácia imediata em julho de 2016. E, na continuidade, aconteceu a publicação dos procedimentos de rede e o INS implantou a sua rotina em dezembro, aplicando novas regras com efeito retroativo à data da Resolução 729, o que deu causa à insegurança, pois as transmissoras sequer puderam se prevenir ou adequar diante da nova situação. Somente recentemente o INS passou a disponibilizar o resultado das apurações sujeitas à Resolução 729, confirmando a preocupação externada pelas transmissoras durante o processo de sua aprovação, devido ao previsível aumento das penalidades financeiras. As transmissoras ainda estão avaliando o impacto, mas, de início, nós podemos falar que dobrou a penalidade, com a mesma base de receita. Isso é preocupante. Em face do exposto, a Brat, em representação de suas associadas transmissoras, recomenda o processo revisional, conforme manifestados por vários órgãos, tantos em seus termos de definição, quanto na adequada aplicação de penalidades por indisponibilidade, as quais deveriam acompanhar os resultados atingidos nos indicadores de disponibilidade, de 99,72%, reconhecidos, inclusive, pela ANEEL. O sinal econômico da aplicação da penalidade por indisponibilidade necessita ser pacificado e aderente ao resultado obtido do indicador de disponibilidade. Os dois quadros demonstram bem isto. Caso contrário, ter-se-á a estabilidade de uma resolução que, no entanto, dá causa a perversos prejuízos financeiros na prestação de serviço sem causa devida. No limite, mesmo com a continuidade da transmissão de energia elétrica, ainda haverá pernalidade por indisponibilidade. Deve haver período de transição para que todos os envolvidos no processo se adaptem aos seus procedimentos ao novo regulamento. O quadro na tela é exemplar, ele é estudativo ao que nós nos posicionamos. Os senhores podem constatar, esse quadro é de larga data utilizado. À direita, mostra disponibilidade ascendente, melhorando, tendendo a 100%, porém, a penalidade também ascendendo. Esse sinal econômico e locacional é que nós questionamos que precisa ser pacificado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Procuradoria. Em relação aos itens 5 e 6, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 94.2796. A regulação técnica relativa à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade das instalações integrantes da rede básica, prevista nos contratos de concessão, inaugurada com a edição da Resolução Normativa 270, de 2007, representou um marco relevante na elevação dos padrões de excelência do serviço de transmissão brasileiro. E, apesar de bem sucedida, a regulação demandava aprimoramentos, implementados em 2016 pela Resolução Normativa 729, que se encontra em vigor desde sua publicação no Diário Oficial da União, em 1º de junho de 2016, passando a ser, então, o regramento que trata dos padrões de qualidade do serviço de transmissão. E essa resolução, senhores diretores, decorreu de amplo debate com a sociedade, iniciado lá em julho de 2014, com a instauração da audiência pública 27, que teve duração de três meses e sessão presencial realizada no dia 5 de setembro de 2014. A audiência pública recebeu 223 contribuições encaminhadas por 22 participantes, dentre os quais as associações representativas dos agentes de transmissão e dos consumidores de energia elétrica, do ONS e de várias concessionárias de transmissão. Além disso, durante a fase de análise das contribuições, a SRT e a diretoria da ANEL realizou várias reuniões, a pedido desses atores, para discutir o tema abordado na audiência pública. O aperfeiçoamento da regulação, mantendo, sobretudo, a estabilidade regulatória e o respeito aos contratos, é desafio constante nessa agência. E o permanente diálogo com a sociedade, por meio dos consagrados processos de audiência pública e consulta pública, com previsibilidade e transparência, é a maneira como a ANEL garante que o segmento de transmissão continue operando com segurança, observando os mais exigentes padrões técnicos e de qualidade, e evoluindo para atender à crescente demanda de energia do país. O sucesso dos vilões de transmissão realizados após a edição dessa resolução reflete a estabilidade das regras e a confiança e a credibilidade dedicadas ao regulador e ao país. Seguindo esse princípio, a ANEL, em dezembro de 2016, diante das evidências apresentadas tanto pelos agentes de mercado, quanto pelas equipes de regulação e fiscalização do serviço de transmissão, identificou, por meio do despacho 3.301, a necessidade de reestudar alguns dos dispositivos dessa resolução. E, dessa maneira, a proposta de aprimoramento pontual da Resolução 729-2016, ora submetida à audiência pública, não objetiva reavaliar a íntegra dessa norma, mas apenas os assuntos definidos no despacho 3.301, 2016, além de pontos previamente discutidos com a diretoria da ANEL, visando adequar trechos da resolução para melhorar a aplicação e o entendimento desta. É essencial que se garanta a credibilidade e a legitimidade do arcabouço normativo. Destaca-se, a seguir, as alterações a serem submetidas à audiência pública. E, aqui, é importante deixar um sinal claro que não está se discutindo todo o regulamento do segmento de transmissão. Isso se fez durante dois anos. E o fruto dessa discussão foi materializado na Resolução 729. Então, sobre a revisão dos itens regulamentares definidos no despacho 3.301, de 2016. Em atendimento ao despacho 3.301, de 2016, a SRT analisou a aplicação do artigo 8º, no que diz respeito à duração do desligamento programado, a aplicação do parágrafo 3º do artigo 5º, que trata do critério de confiabilidade, e o sinal econômico dado no artigo 18º, da Resolução Normativa 729, de 2016. E o exame da SRT indicou a necessidade de alterar o regulamento, precedida de nova discussão com os agentes setoriais e com a sociedade, contemplando os aspectos tratados no despacho 3.301, o sinal econômico do artigo 17, cujo comando regulatório é similar ao do artigo 18. Então, sobre a parcela variável por indisponibilidade, é o comando do parágrafo 3º do artigo 5º da 729, que define os critérios de aplicação de descontos para as EFTs, transformação composta por transformadores de frásico, incluindo aquelas consideradas como reserva, condicionado os descontos ou os critérios de confiabilidade estabelecidos para a transformação da substação. A dificuldade de aplicar o disposto nesse dispositivo da Resolução Normativa reside no fato de não haver definição formal do critério de confiabilidade adotado para cada substação. Além disso, mesmo que se considere como critério geral de confiabilidade, critério N-1, historicamente adotado pelo planejamento setorial, o comando seria aplicado apenas para três transformadores trifásicos. Assim, a SRT propôs excluir esse comando regulatório em razão da pouca efetividade deste e criar nova família de função de transmissão composta por transformadores trifásicos, para qual seria estabelecido o fator KO para 50 e para as famílias de função de transformação composta por transformadores trifásicos, reduzindo em um terço o sinal da PVI nas primeiras cinco horas de indisponibilidade em relação a FT transformação composta por bancos de transformadores monofásicos. O segundo ponto é a duração do desligamento programado. A Resolução do 729-2016 aprimora a 270, estabelecendo novo sinal regulatório para coibir atrasos no retorno à disponibilidade. Para atrasos até 30 minutos, é calculada a PVI com acréscimo de 50%. E para o período de atraso superior a 30 minutos iniciais, a PVI é calculada com fator multiplicador igual a 5. Além disso, a Resolução Normativa 729-2016 estabelece a cobrança de PVI para todo o período programado para desincentivar a programação de desligamentos com períodos muito superiores ao estimado para intervenção, evitando a adoção de medidas operativas desnecessárias pelo ONS. Segundo a SRT, é possível, contudo, equilibrar o incentivo econômico para a adequada programação trazido pela Resolução 729 com incentivo à celeridade no retorno à disponibilidade da função de transmissão antes do término do período programado. Assim, a Superintendência propôs que, para o período remanescente entre o retorno à disponibilidade da função de transmissão e o tempo total programado, fosse dado o tratamento equivalente ao cancelamento de desligamentos programados regulado no artigo 14 da 729. Para isso, a SRT sugeriu um novo dispositivo estabelecendo a aplicação da PVI equivalente a 20% do período entre o retorno à disponibilidade da FT e o final do período programado para o desligamento. O terceiro ponto é a adequação do sinal regulatório estabelecido nos artigos 17 e 18. Ao se avaliar o artigo 18, identificou-se a necessidade de aprimorar o 17 também. Então, o artigo 18 da Resolução Normativa 729 trata do desconto a ser aplicado pelo período de operação de uma função de transmissão com a disponibilidade de um dos seus terminais ou trechos e com a energização do restante da função de transmissão estabelecido pelo ONS. De modo semelhante, o artigo 17 da Resolução trata do desconto a ser aplicado quando do desligamento de equipamento que compõe a FT módulo geral. Ressalta-se que o estudo do artigo 17 não constava no despacho 3.301 de 2016. Entretanto, a proposta de aprimoramento na regulamentação resultaria em sinais econômicos muito díspares entre a aplicação do 17 e do 18, mesmo em situação de indisponibilidade muito semelhante. Então, por essa razão, a SRT recomendou alterar os artigos 17 e 18 e estabelecer os fatores KP e KO para a FT módulo geral. E, segundo a superintendência, tais alterações reduzem a disparidade do sinal econômico entre esses dois comandos regulatórios. Bom, aqui, senhores diretores, seria um encaminhamento para alteração de mérito. Agora, a gente identificou também, até na reunião técnica que tivemos, necessidades de alteração de conformidade. Então, com base, principalmente na análise de requerimentos administrativos recebidos pela ANEL sobre a aplicação da resolução normativa 729, a SRT sugeriu alterar alguns comandos regulamentares para melhorar o entendimento ou aplicação. Essa relatoria recepciona e recomenda que incluam os seguintes aprimoramentos no bojo da audiência pública. A aplicação da resolução normativa 729, de 2016, para todas as transmissoras ou equiparadas. Então, a SRT sustentou que a qualidade do serviço de transmissão deveria ser regulada para todas as transmissoras e as equiparadas, de modo homogêneo, de acordo com a resolução 729, que é a resolução que trata da regulamentação da qualidade no serviço de transmissão. Então, para tanto, recomendou excluir os comandos que conferem tratamento diferenciado às concessões da Afluente, da Evresi e da Light, e das equiparadas com versoras de Uruguaiana e sistema de transmissão Garabi 1 e 2. Então, a regulamentação é uma só para todos os transmissores. Não vale mais aquelas regras de qualidade diferente do contrato de prestação do serviço de transmissão. Segundo ponto, a indisponibilidade dentro do período de carência. A SRT recomendou aprimorar o texto do artigo 13 da resolução normativa a fim de esclarecer que a isenção da aplicação da PVI ou da PVRO ocorre para os períodos de indisponibilidade ou restrição operativa contido nos seis meses de carência, adequando o dispositivo ao entendimento da ANEL e a forma de aplicação pelo ONS. Religamento de equipamento com limitação técnica. A superintendência propôs incluir compensadores estáticos e bancos de capacitores na isenção prevista no inciso 15 do artigo 12 da 729 para o período de limitação técnica para religamento. Justificando esse equipamento, requeria um tempo para descarregar a energia residual presente nas unidades capacitivas desses equipamentos. Isso aqui até foi um ponto que ontem, na reunião prévia que realizamos, o diretor Tiago pontuou da importância e da relevância desse aprimoramento sugerido pela SRT. Caso fortuito fosse a maior. Aqui é apenas um ajuste de redação onde, quando se tentava qualificar o que era, trazia mais dúvidas do que ajudava a sua definição. Então, a resolução normativa 729 de 2016 apresenta requisitos para a comprovação da ocorrência da situação de caso fortuito ou força maior, ou seja, a condição necessária para a classificação da ocorrência como a tal. E esses requisitos são comumente confundidos como condição suficiente para a classificação, ou seja, como se fossem a própria definição de caso fortuito ou força maior, levando à interpretação de que eventos que decorram da extrapolação da especificação do projeto ou fabricação, assim como da montagem, da construção, do comissionamento, da operação e da manutenção, são necessariamente classificados como caso fortuito ou força maior. Então, a SRT sugeriu para facilitar o entendimento da norma e a aplicação pelo ANS, excluindo os incisos 1, para a 1º, artigo 16, para que fosse permitido classificar como caso fortuito ou de força maior apenas os casos compatíveis com a definição legal desses conceitos. E a superintendência também propôs alterar o parágrafo 2º do artigo 10, de modo a permitir a suspensão do pagamento base em disponibilidade originárias em eventos de caso fortuito ou força maior. Segundo a SRT, o texto atual não incentivava o retorno das funções de transmissão desligadas em consequência desses eventos. Outro ponto, a atualização monetária dos valores descontados. A SRT recomendou incluir, no artigo 21, parágrafo para determinar a atualização do desconto pelo ANS para o mês do início da cobrança, utilizando o respectivo índice de atualização contratual da receita anual permitida RAP para situações em que houver suspensão da aplicação, caso ocorra decisão favorável à cobrança. Bom, e o despacho 3.301 suspendeu a norma até 30 de junho de 2017. A aplicação do artigo, não a norma, perdão, a aplicação do artigo 18 da resolução normativa 729 para avaliar o parâmetro regulatório estabelecido nesse artigo. Então, faz-se necessário, tendo em vista que vamos submeter à audiência pública a discussão do parâmetro regulatório desse artigo, ampliar esse prazo até 30 de setembro de 2017, o último dia útil de setembro, data prevista para a conclusão da revisão da norma. Então, a data prevista para a conclusão da revisão da norma era 30 de junho, não foi possível, a gente vai estender para 30 de setembro para realizar a audiência pública ao longo de julho e fazer as discussões técnicas ao longo de agosto e setembro para que no primeiro dia útil de outubro a norma entre em plena eficácia. E com apoio nessa fundamentação e no dispositivo do... no disposto no processo 48500-0019-34-2017-2019, voto por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental entre 6 de julho e 4 de agosto para obter subsídios e informações adicionais para aprimorar na resolução normativa 729-2016 exclusivamente o critério de confiabilidade do parágrafo 3º do artigo 5º, o parâmetro de duração do desligamento programado para aplicação do artigo 8º, o parâmetro regulatório estabelecido no artigo 17º e 18º e a aplicação da resolução normativa 729-2016 para todas as transmissoras ou equiparadas. e voto também por se meter à audiência pública diante de requerimentos administrativos recebidos pela NEL sobre a aplicação da resolução 729, aprimoramentos para melhorar o entendimento ou aplicação dos seguintes comandos regulamentares, o parágrafo 2º do artigo 10º, os incisos 6º e 15º do artigo 12º, o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 16º e os artigos 13º e 21º, todos foi o que comentamos. Voto ainda por estender até 30 de setembro de 2017 a suspensão de que trata o inciso 1 do despacho 3.301 de 16 de dezembro de 16º de aplicação do artigo 18 da resolução 729-2016 e determinar que o INS continue apurando os eventos relacionados ao artigo 18 sem aplicação dos descontos que ocorrerá de maneira retroativa a partir de 1º de julho de 16º, que ocorrerá de maneira retroativa a 1º de julho de 16º, a partir da decisão final da norma e o que se pretende com essa proposta a partir de 1º de outubro de 17º, é o voto. Em discussão? Eu gostaria de fazer uma ponderação. É bem na linha do que nós fizemos naquele outro processo que tratamos anteriormente da geração distribuída, ou seja, é uma norma que está recente implementada, nós fizemos aí, foi em 2016, em 1º de julho de 16º, ela tem que sofrer algumas alterações de forma bastante pontual e assim que tem que ser, para que a gente não fragilize a questão da estabilidade regulatória. Então, eu acredito que outros pontos possam surgir, mas, do jeito que o diretor André trouxe a proposta, eu acho que é a forma mais adequada, vamos ver os pontos que realmente têm problema e a gente trata deles de forma bastante contida. Eu entendo que essa forma de aclarear alguns pontos que realmente ficaram bastante conflituosos, eu acho que vale a pena a gente tratar e são bastante pontuais. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu também voto com o relator, proclama então que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental entre os dias 6 de julho e 4 de agosto de 2017 para obter subsídio de informações adicionais para aprimorar a resolução normativa 729 de 2016 exclusivamente para o critério de confiabilidade do parágrafo terceiro do artigo quinto, o parâmetro de duração de desligamento programado para aplicação do artigo oitavo, parâmetro regulatório estabelecido nos artigos 17 e 18 e aplicação da resolução normativa 729 de 2016 para todas as transmissoras ou equiparadas. Decidimos ainda por submeter a audiência pública diante de requerimento administrativo recebidos pela ANEL sobre a aplicação da resolução normativa 729 de 2016 aprimoramentos para melhorar o entendimento ou a aplicação dos seguintes comandos regulamentares o parágrafo segundo do artigo 10 os incisos 6 e 15 do artigo 12 o inciso primeiro do parágrafo primeiro do artigo 16 e os artigos 13 e 21 decidimos ainda por estender até 30 de setembro de 2017 a suspensão de que trata o inciso 1 do despacho 3301 de 2016 de aplicação do artigo 18 da resolução 729 de 2016 e determinar que o INS continue apurando os eventos relacionados ao artigo 18 sem aplicação dos descontos que ocorrerá de maneira retroativa primeiro de 2016 a partir da decisão final da ANEL sobre essa norma próximo item que o INS